E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez! E hoje eu vou assistir um vídeo do canal chamado Bonecolândia. E ele fez aqui o que me parece ser um stop motion, né? De uma batalha entre o Gavião Arqueiro e o contra o Barão Zemo. Vamos ver! Um, dois, três! Ali é o que, hein? Com o machado na cabeça? Vamo ver. Se é stop motion eu já tô curioso. Vim resgatar o Shaskar. Só por cima do meu cadáver. Porra! Vai ter que fazer melhor que isso. Mano! Porra! Chega disso! Vamos lutar com espadas feito homens. Eu não tenho uma espada comigo. Espere um pouco. Gavião Arqueiro pegando espada? Essa é nova. Ah! Porra! Mano, o trabalho de edição desse cara é muito bom. Diga adeus a esse mundo. Não faça isso. Maldito! Vamos ver se você é bom na porrada. Mano! A edição dele é muito boa. Sério. Mas já? Não, 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 não. Nossa! Olha isso, véi! A parada da cabeça do subindo aos pouquinhos. Que foda! As marcas de furo, que legal também, né? Então... Acertou. E a mira tá como? Tá, cavalo. Obrigado por nos salvar. Acabou? Acabou? Pera, é Arlequina ali? É Arlequina, né? O que é que ela tá falando com o Zemo? Vamos lá aqui. Primeiro, Boneco Holândia. Vou me inscrever e vou dar o meu like. Acreditando no potencial que vocês têm. Porque o trabalho de edição de vocês tá impecável. Tá muito bom. A única coisa que vocês precisam melhorar é na interpretação. Obviamente, ninguém nasce sabendo atuar. Ninguém sabe... Ninguém nasce sabendo dublar a personagem e tal. Então, é prática, véi. Isso a cada vídeo que vocês lançarem. Vocês têm que praticar. Têm que treinar mesmo. Brincar mesmo com interpretação. Entonação de voz. Tipo, pra demonstrar sentimento. Raiva. Felicidade. Tristeza. Então, é treino, véi. É treino. Justamente, é isso. É isso que falta pra deixar o canal de vocês melhor ainda. Porque o trabalho de edição de vocês tá muito bom. Muito bom. Tá pra caralho. Tá bom pra caralho isso. De verdade. Bom, galerinha. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, meu exército. Não se esqueça que as sugestões têm que ser enviadas pelos comentários do YouTube. Ou pelo Twitter, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Têm que... E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.